Quando falo de amor ou desejo Minha boca se mostra macia, vermelha Mas se desce a garganta Das cordas escondidas nesse peito sufocado Desse coração atrapalhado Surge uma nota brilhante De cristal transparente Minha cara envolve a cena Rasga a vida Mostra o brilho agudo O zinhal Quando vento um segredo Quando mostro um medo Ou mais Quando falo de amor ou desejo Minha boca se mostra macia, vermelha Mas se desce a garganta As cordas escondidas nesse peito sufocado Desse coração atrapalhado Surge uma fata brilhante De cristal transparente Minha cara envolve a cena Rasga a vida Mostra o brilho agudo Música